Fala, galera! Ô! Isso aí! Oi, gente! Prazer conhecê-los. Meu nome é Larissa Rios. Eu vou falar aqui sobre marketing e investimento em jogos indie no Brasil. Bom, e antes de tudo, eu quero agradecer a Campus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu quero agradecer também a todo mundo que compartilhou e que votou. Essa palestra é um resultado disso. De todo mundo que quis que essa palestra acontecesse aqui na Campus. A vocês que estão aqui e, principalmente, aos meus amigos desenvolvedores indie de Brasília. Eu sou de Brasília. Eu conheço esses meninos. Eles que fazem a cena de Brasília acontecer. Uma parte, né? Mas eles fazem parte. Bom, e por que eu vim falar aqui com vocês e não um desenvolvedor? Eu sou publicitária. Eu estou em especialização em desenvolvimento de jogos digitais. E eu fiz uma linha aqui do tempo para explicar para vocês como que eu cheguei em marketing de jogos, né? No primeiro momento, eu fiz alguns cursos de 3D. Estudei Maya, estudei 3D Max. E, a partir daí, eu comecei a ter interesse por marketing de jogos especificamente, porque eu sou da área de publicidade. Então, eu comecei a procurar sobre marketing de jogos aqui no Brasil. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC sobre marketing de jogos. Então, foi um ano de pesquisa. E, durante essa pesquisa, eu descobri que a gente tem, em média, 317 estúdios indie cadastrados no Brasil. Então, eu coloquei aqui, né? Desses 317, na minha pesquisa, participaram 40 estúdios. Ano passado, eu me tornei campuseira em Brasília. Foi maravilhoso. Fiz muitas horas de trabalho. E, a partir da minha pesquisa, convivendo com os desenvolvedores, eu fiz amizade com eles. Bom, assim que eu terminei a minha pesquisa, eu poderia ter deixado de lado. Mas, não. Eu realmente me apaixonei pela área de jogos. Vi que era isso que eu queria trabalhar. E aí, eu fiz amizades. Participei de diversas game jams em Brasília, onde eu fui monitora de marketing nessas game jams. Participei de algumas palestras, dei algumas palestras de marketing de jogos em Brasília. Participei de algumas reuniões, rodas de debate sobre marketing. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês. Eu tenho alguns cases para compartilhar. E, enfim, espero que vocês gostem. Mas, antes, eu acho que é interessante a gente explicar um pouco como que está o cenário de games indie no Brasil. Porque muita gente ainda acha que a gente tem essa interação total com tecnologia. Sim, a gente tem. Jogos é... No primeiro momento, sempre foi relacionado à tecnologia. Mas, hoje, a gente está muito mais ligado à área de audiovisual. E eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, em 1900 a 1920, audiovisual era considerado também, essencialmente, da área de tecnologia. Por conta dos equipamentos que se produzia a área de audiovisual. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu que audiovisual por equipamentos que você trabalha, ninguém assiste, ninguém vê. Ninguém se interessa. A gente se interessa pela expressão artística que o audiovisual faz. Então, da mesma forma que audiovisual é hoje essa cena tão importante por conta dessa expressão artística e expressão autoral, jogos são a mesma coisa. Então, jogos digitais sempre foi considerado como uma área de tecnologia. Isso não está errado. A gente trabalha com os equipamentos de tecnologia, né? Mas, um jogo por tecnologia não faz um gamer jogar. A gente joga por conta da expressão artística que um desenvolvedor faz. Um desenvolvedor, ele quer se expressar, ele quer produzir de forma autoral. E essa relação com audiovisual fez com que editais públicos, investidores, estendessem também, que normalmente investem para a área de cultura e de arte, para também o segmento de jogos digitais. E aí, eu vou falar um pouco para vocês especificamente sobre estúdios independentes, tá? A gente tem, em média, aqui no Brasil, como eu já falei, 317 cadastros de estúdios indie. Desses 317 cadastros, a gente tem uma média de 4 mil profissionais que se dedicam à área de jogos digitais indie como primeira profissão. A gente tem equipes reduzidas, então, um estúdio, ele pode ter de 4 a 6 desenvolvedores. A gente tem artista, a gente tem a galera que trabalha com sound design, a gente tem a galera que é game design, né? Que trabalha com o design do jogo. Tem o pessoal que trabalha com a programação, enfim. E aí, como a gente está falando de um estúdio indie, que é estúdio independente, normalmente ele não tem essa primeira parceria investidor, eles têm um baixo orçamento, né? E por ter um baixo orçamento e poucas pessoas, o tempo de produção é relativamente alto, é de um a três anos. Essa é a média para você poder produzir um jogo aqui no Brasil, do começo ao fim, tendo que existem estúdios que conseguem desenvolver em menos tempo pelo tanto de desenvolvedores no grupo ou mais tempo com, enfim, menos recursos. De uns anos para cá, a gente começou a ter destaque nas mídias. Portais de notícias começaram a falar sobre jogos, começaram a comentar sobre a indústria de games. Por quê? Porque a gente começou a ter um mercado internacional tendo um olhar para os jogos daqui do Brasil e isso fez começar a ter um... A gente começou a ter um lucro de fora e isso fez com que despertasse o olhar para o estúdio indie, para os desenvolvedores independentes. Então, a gente começou a ter eventos e iniciativas geeks de cinco anos para cá, né? Vocês podem ter percebido que começou a ter vários eventos geeks aqui à campus, começou a investir. Antes a gente não tinha um palco de games, agora a gente tem um palco destinado à área de games. Investidores editais públicos começaram a ver que essa seria uma área interessante de se investir. E, bom, tendo destaque nas mídias, tendo gente falando sobre o nosso desenvolvimento, os estúdios começaram a pensar em ter um espírito mais business, em tornar esse jogo em um negócio, um produto. E aí, o que o desenvolvedor, ele trabalha, tenta trabalhar ao máximo? Em um jogo simples, rápido e criativo. A gente está falando de negócio, a gente está falando de tempo. Então, a gente precisa respeitar o deadline de quem está financiando, investindo na gente. A gente tem que fazer algo criativo, porque, de fato, o equipamento que a gente tem é ainda escasso. E a gente tem que fazer algo simples também, que a gente possa, enfim, começar e finalizar no tempo certo. E o que mais, assim, o desenvolvedor, ele mais sonha em ter é empreender um trabalho autoral. Ou seja, que ele possa fazer com que o jogo que foi feito por eles não seja alterado nada durante a produção e que ele seja comercializado do jeito que foi feito. Esse é o sonho de todo desenvolvedor indie. E a minha dica para vocês é que vocês comecem agora. Se alguém aqui está realmente... Quer perguntar? Alguém aqui é desenvolvedor de jogos? Legal. Se vocês têm um estúdio já, enfim, com uma equipe, cara, começa a produzir agora o jogo de vocês, começa a tornar isso um negócio agora, para que há uns 3, 4 anos vocês tenham uma estabilidade financeira interessante para o setor. Tá. E aí, beleza, né? Vamos começar agora, mas vamos começar por onde? Eu trouxe aqui 6 passos que eu considero os mais importantes para que vocês possam dar continuidade ao projeto de vocês. Então, o primeiro passo é vocês conhecerem o mercado brasileiro. Vocês verem quais são as possibilidades que vocês têm aqui dentro. Quais são os editais públicos que vocês podem participar? Quais são os investidores que querem investir na área de jogos de tais indie? O segundo passo é vocês procurarem cases de sucesso e os desafios que esses estúdios médios e grandes indie aqui no Brasil já tiveram. Então, é entrar em contato com essa galera, conversar com eles, verem o que eles fizeram para poder chegar lá, para que vocês não precisem passar pelo mesmo erro. Ou, enfim, que vocês possam também utilizar ali daquela estratégia, uma que possa encaixar com o público do jogo de vocês. Produzir um plano de negócios é muito importante. Muito estúdio indie começa a produzir o jogo e não tem plano de negócios. Não pensa no plano de negócios. E o plano de negócio, para você tornar um negócio, você precisa ter um plano de negócio. Porque, em um certo momento, você vai querer desviar para outros caminhos na área do seu projeto. E você precisa ter um plano para você seguir esse caminho. Senão, é muito provável que alguma coisa dê errado no seu estúdio. Bom, o quarto passo é montar um portfólio. Nem todo mundo tem um portfólio. Às vezes, você junta o programador, o artista, o cara que faz o som, o cara que vai testar e acabou. A gente tem um estúdio, vamos produzir nosso jogo. Essa é mais ou menos a realidade da maioria dos jogos, dos estúdios indie aqui no Brasil. E é importante vocês terem um portfólio para quando vocês forem, inclusive, apresentar para um investidor. O investidor, ele quer saber se você consegue realmente produzir o jogo que você está prometendo para ele. Então, numa conversa com desenvolvedores, nessas comunidades e grupos, eu montei aqui, não sei se dá para ver, mas aqui tem quatro sites interessantes que a maioria dos estúdios médios utilizam como portfólio. Então, vocês podem acessar depois. E aí, a gente tem o quinto passo, que é financiamento interno ou externo. E o financiamento interno pode ser o autofinanciamento, que aí é o momento de vocês começarem a captar recurso para poder produzir o jogo de vocês. Ou vocês podem procurar financiamento externo, que seria de fundos setoriais. E aí, eu vou explicar mais tarde. E aí, por último, não menos importante, é o plano de marketing. O plano de marketing, ele deve ser feito durante a produção do jogo. Por quê? Porque o plano de marketing pode definir muitas coisas do seu jogo. Se o seu público, enfim, vou dar aqui um exemplo. Se seu público X, que é o público do seu jogo, adora, sei lá, dragão, e você coloca unicórnio no seu jogo, muito provavelmente não vai dar certo. Então, é legal você entender sobre... Você ter um plano de marketing, entender quem é seu público, para que você possa acertar em cheio na hora que você for fazer a venda, sei lá, na Steam. Bom, e aí eu vou explicar agora cada um deles. Como eu falei, vocês têm que procurar o plano, o mercado, ver o que o mercado brasileiro tem para vocês. Depois disso, vocês vão... Enfim, aí esse é o momento de você procurar fazer o plano de negócios. O que eu indico para vocês é o Sebrae. O Sebrae, ele tem no próprio site um projeto de plano de negócios. Vocês podem só, enfim, acrescentar, incluir o negócio de vocês, enfim, o que vocês estão trabalhando. E aí, ali já tem um pré-projeto pronto. E é bem interessante. Vale a pena vocês entrarem no site do Sebrae. E é gratuito, pode baixar e tal. Bom, então o segundo passo seria procurar financiamento. Então, eu trouxe um ciclo de financiamento que é a forma mais correta de você captar investimento e manter esse investimento. Dentro do ciclo de financiamento, a gente tem três grupos. A gente tem o empreendedor, que seria o estúdio. A gente tem o investidor financeiro e a gente tem o credor financeiro. Se você tem esses três grupos, provavelmente você vai ter um retorno maximizado de todas as fontes. E o equilíbrio de dinheiro vai ser um equilíbrio interessante. Vocês vão ter esse retorno constante. Ou seja, vocês vão poder produzir o jogo, vai ter dinheiro para o lançamento e provavelmente vocês vão continuar com esse dinheiro para o próximo jogo. O que a maioria das pessoas fazem, normalmente o estúdio dá uma parte, o investidor dá a outra, aí o estúdio pega todo o dinheiro, compra em equipamento, desenvolve o jogo, chega na hora do lançamento, eles não têm mais nada. Então, é interessante vocês terem esse equilíbrio de retorno. E aí, a gente tem as três fases do ciclo. A primeira fase é o capital semente, ou também conhecido por investidores de seed capital, que a gente trabalha com concursos ou bonificações ou crowdfunding. Essa é a primeira, é a fase mais difícil de você conseguir o investimento. Você vai ter realmente que correr atrás de participar de concursos, como o Hackathon, enfim, participando de algum concurso no Big Festival, ou de crowdfunding, que é financiamento coletivo. Então, é realmente um trabalho que vocês vão precisar fazer. depois que você já recebeu o primeiro investimento de vocês, vocês precisam procurar recursos de fundo setorial. E aí, é um investimento através de via aceleradora, vocês precisam procurar um investidor anjo. Esse tipo de investimento, investidor privado, esse tipo de investimento vai manter esse primeiro investimento que vocês tiveram no concurso. normalmente, um concurso ele dá um dinheiro assim, né, básico. E esse aqui seria o espaço para vocês realmente mostrarem o plano de negócio de vocês, apresentarem o portfólio e mostrarem o profissionalismo e o amadurecimento do projeto de vocês, do estúdio de vocês para um investidor, para que vocês possam consolidar o estúdio no mercado de jogos. Bom, e a terceira fase, quando você já está com um investidor, investidor anjo ou um investidor privado, é você manter para um mercado de fora, mercado internacional. Então, a gente tem o Venture Capital, que é também a terceira fase, que é quando você já tem esse investidor ali, já tem um investidor privado que já te mantém e o Venture Capital, ele só vai te dar um up para que você possa conseguir, enfim, expandir para o mercado internacional. E aí agora eu vou falar sobre cada tipo de financiamento, cada tipo de investimento. A gente tem o Crown Funding, Crown Funding é financiamento coletivo, o financiamento coletivo que eu coloquei aqui é o Catarse, é interessante vocês também entrarem no site, também tem o Kickstarter, esses dois são os sites que normalmente estúdios utilizam para poder divulgar os jogos. basicamente, como que funciona? Vocês vão apresentar o projeto do jogo de vocês nesse site, vocês vão levantar os motivos de vocês estarem precisando dessa grana e aí o próprio estúdio vai ter que pensar em quantos dias eles precisam de tantos reais em dinheiro. Então, por exemplo, a gente precisa levantar 200 mil em duas semanas. E aí, como é investimento coletivo, os investidores, que podem ser uma pessoa, pode ser uma empresa, quem quiser, vai olhar o projeto de vocês e se interessar, ele coloca uma grana, a quantia que ele tiver. Bom, se chegar na data de vocês, vocês tiverem alcançado o objetivo, vocês recebem esse dinheiro. Se não, o dinheiro volta para o investidor, o investidor que participou desse investimento coletivo. e o que eu tenho de dica é que a maioria dos estúdios começam por aqui. E, normalmente, ninguém pensa em um plano de valor arrecadado. Por quê? Brasileiro não está acostumado a participar de financiamento coletivo. A gente tem um pouco de receio de participar de financiamento coletivo. Então, o ideal é, na hora que vocês estiverem apresentando o projeto de vocês dentro de um financiamento como crowdfunding, é mostrar um plano que vocês vão ter com esse dinheiro quando vocês receberem. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Isso dá um pouco mais de credibilidade e confiança para as pessoas poderem investir no jogo de vocês. Como eu falei, também, na primeira fase de ciclo de investimento, a gente tem prêmios e concursos. A Campus Party, ela tem o Hackathon, que é super conhecido, dá essa bonificação. E a gente também tem um evento de jogos que se chama Big Festival. É um evento que rola todo ano e também tem concursos com bonificação. Vocês podem participar, é bem interessante. A gente tem, aí quando a gente pula para a segunda fase, a gente tem que procurar investimento de fundo setorial. Então, a gente tem um investidor privado que eu coloquei aqui como exemplo a CompraPá. Ela sempre participa de alguns eventos de jogos aqui no Brasil e eles falam, eles divulgam que eles fazem esse investimento em estúdios indie. Então, vale a pena vocês entrarem no site, procurarem os editais que tem da própria CompraPá e, enfim, pensar o que pode ser interessante para vocês. Investidor anjo. Olha, investidor anjo é o mais polêmico. A maioria dos estúdios procuram o investidor anjo. É interessante o investidor anjo, claro, porque normalmente é um grupo de pessoas, são um casal, é uma pessoa que está ali investindo. Só que é importante lembrar que ele não vai investir sem nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de troca. Existe sempre uma contrapartida e essa contrapartida pode ser, inclusive, a porcentagem de vendas do jogo de vocês. Então, é importante vocês entenderem que investidor anjo é interessante de captar, de procurar o investidor anjo, mas entendam que vai haver uma contrapartida e vocês precisam seguir as regras desse investidor. Se ele der para vocês seis meses, um ano, vocês vão ter que terminar o jogo em seis meses, um ano. Enfim, mas é interessante, gente, vale a pena. E aí a gente tem o Garam Ventures que é um investidor anjo que já investiu num estúdio indie em Brasília, bem conhecido. Então, vale a pena vocês entrarem em contato com eles. A gente tem a pré-aceleradora que ajuda quando o estúdio ainda não se sente confortável para ir para o mercado. Então, a pré-aceleradora vai ajudar vocês, vai preparar vocês para uma aceleradora, para que a aceleradora entregue vocês para o mercado de uma forma mais profissional. Então, a pré-aceleradora que eu recomendo é a Playbo. Eles são muito interessantes, é bem legal o projeto que eles têm de pré-aceleradora, vale a pena vocês procurarem, pesquisarem depois. A gente tem como aceleradora a Aceleratec, que é uma aceleradora também de startups de outras áreas e vale a pena vocês também procurarem, pesquisarem o site do pessoal. É bem bacana o projeto que eles têm de aceleração. Bom, e o que que todos eles querem? O que que o investidor quer? Primeiramente, ele só vai investir em vocês se ele sentir que o estúdio está preparado para produzir no deadline dele com os interesses de vocês de uma forma profissional. Então, o mínimo que vocês precisam ter é um público-alvo definido, o produto de vocês já definido, qual é o jogo, qual vai ser o gênero do jogo de vocês. Vocês terem noções básicas de estratégia comercial e aí, por isso, é importante ter um planejamento de marketing, porque isso reforça para eles que, enfim, vocês podem dar continuidade ao projeto. O portfólio de jogos, como eu havia dito, é uma forma de mostrar para um investidor que vocês conseguem desenvolver o jogo até o final e respeitar o deadline deles. Bom, a outra preocupação que o investidor tem é sobre a utilização de uma verba. Eles dão aquela verba X, a maioria dos estúdios pegam aquela verba e jogam tudo para um tipo de segmento. Pega e compra em equipamento, em licença em software e esquece que, às vezes, você vai precisar desse dinheiro em outros momentos. Então, o ideal é vocês usarem dessa verba de forma inteligente que ela possa dar continuidade ao projeto de vocês. Visão de distribuição, então, cara, se o meu jogo é PC, é console, é Steam, como que a gente vai fazer para lançar na Steam? Cuidado com o custo de produção versus o valor recebido. Isso é muito importante. Como eu havia dito, muita gente pensa em produzir aquele jogo foda e tal, mas vocês precisam entender do valor recebido que vocês estão recebendo. Então, se vocês têm um custo de produção que está sendo mais alto do que o valor recebido, vocês têm que repensar e precisa ser, na verdade, o valor recebido tem que ser mais alto do que o custo de produção de vocês. E entender as necessidades de um publisher. O publisher, ele tem as necessidades, todo ano eles procuram diversos estúdios para entrar em contato. É interessante vocês procurarem o que essas publishers estão procurando, estão querendo de um estúdio e tentar alinhar com esses publishers. e aí a gente tem por um outro lado financiamento público através do governo. De uns três anos para cá, a gente está tendo muito edital público que antes era apenas destinado à área de audiovisual e hoje é destinado também à área de jogos. Então, vale a pena vocês terem um olhar sempre para editar o público. Editar o público é uma forma muito legal de vocês terem esse investimento. e aí eu trouxe aqui, gente, os melhores editais públicos que a gente está tendo. A gente tem a BNDES, a gente tem a ANSINE, a Lei Rouanet, a SPCINE. Todos esses editais, eles são anuais. Vale a pena vocês se prepararem para o próximo ano apresentar um projeto para o edital. bom, e o que que esses editais querem? Bom, esses editais, eles querem ajudar essa cultura gamer de jogos aqui no Brasil. Então, por quê? Como eu já tinha dito, a gente está tendo uma visão muito interessante fora do país, né? Muita gente está tendo um olhar interessante, está gostando dos jogos que a gente está produzindo e o governo achou, putz, estão vendo o nosso trabalho, então vamos, né? Ajudar aqui esse povo a ficar aqui com a gente. Então, esses editais, a ideia deles é fomentar para isso, para que possa disseminar a cultura de jogos no Brasil, que através desses fomentos amplie o universo acadêmico, a gente consiga ter mais pesquisas acadêmicas na área de jogos e também desenvolver jogos de qualidade com menos imposto. Bom, e aí a gente tem também um outro lado, né? Publicadoras, as publishers, as publishers que eu sugiro vocês procurarem é a Lila Games e a Labind. A Lila, ela trabalha com jogos mobile e a Labind, ela trabalha com multiplataforma, então vale a pena quem, né, quiser entrar em contato com eles. Publicadora é sempre... Oi? Ah, que legal, então, bacana. Temos aqui uma pessoa da Lila, vocês podem entrar e falar com ele. Então, a gente tem essas publicadoras e são bem interessantes. Bom, mas aí o que eu indico para vocês? Independente de ter uma publicadora interessante, a gente sabe que as publicadoras são o tempo inteiro requisitadas, os estúdios procuram e são vários estúdios procurando uma publicadora só. Então, o que é interessante é vocês fazerem o próprio marketing de vocês. E qual seria o primeiro passo? O plano de marketing. Mas aí o que eu peço para vocês é que se vocês forem fazer o plano de marketing, vocês realmente façam o plano de marketing. Por quê? Porque muitos estúdios dizem que fazem esse marketing, sendo que a maioria desses estúdios não recebem retorno financeiro ou não recebem uma contrapartida, um feedback do público que eles estão fazendo o jogo. E aí eu trouxe uma parte dessa pesquisa que eu fiz de TCC que eu expliquei no começo da palestra. Bom, eu fiz algumas perguntas para esses estúdios e eu quis trazer aqui para vocês os dados. A primeira pergunta era se o estúdio possuía alguém responsável pela área de marketing. 55% disse que sim, tinha alguém responsável por área de marketing dentro do estúdio índio. Aí eu perguntei qual era o grau de entendimento dessa pessoa responsável por marketing? 47% disse que era outros, ou seja, a pessoa não é formada em publicidade nem em marketing, ela não é um profissional com diploma, não está em formação, é uma pessoa de uma outra área que está fazendo marketing do estúdio. A gente também, aí eu fui perguntar também qual estratégia de marketing o estúdio investia mais. 92% disse que investia no online e eu perguntava quanto o estúdio investe em marketing e publicidade dentro do que eles recebem. 82% disse que investia o mínimo possível em marketing. Aí eu pergunto qual é o retorno financeiro desse investimento de marketing que eles fizeram, ou seja, do mínimo possível o que eles recebem de investimento. 41% disse que era menor que 25% do investido, ou seja, eles já investem o mínimo e recebem o mínimo do mínimo. e aí eu pergunto se o setor de marketing fosse relevância para o estúdio, 85% disse que sim. O que isso significa? Que o programador, o artista, é o mesmo cara que faz o marketing e aí esse cara, eles pegam o mínimo que eles recebem e desse mínimo que eles recebem, eles recebem de retorno financeiro o mínimo. Ou seja, tem alguma coisa errada na estratégia de marketing que eles estão utilizando. bom, fica difícil defender. E aí eu trouxe o que é marketing digital para esses estúdios, o que eles têm, o que eles utilizam. Eles utilizam sites e blogs, muitos deles utilizam blogs, lojas online, fóruns e grupos e redes sociais. Isso é o marketing digital dos estúdios índios. A gente também, quando eu perguntei sobre mídia offline, eles falaram que eles utilizam banner, cartão de visita, folder, adesivos e camisetas. O mais engraçado é que, eu não sei se vocês já participaram de eventos com exposição, é que todo estúdio tem um banner. Tipo, o banner faz parte da papelaria do pessoal indie. e aí você vai num, porque, enfim, a ideia seria dar impacto, né? E aí você vai num evento, tem 30 banners com o mesmo tamanho e aí você não, vira uma poluição visual, você não consegue ter o impacto que você poderia ter. Então, o que eu preciso, enfim, eu preciso falar para vocês é que, às vezes, pode funcionar para um estúdio um tipo de marketing e não necessariamente vai funcionar para vocês, porque o gênero é diferente, o público é diferente e vocês precisam ser criativos na hora de pensar no marketing. E, bom, eu trouxe algumas sugestões e exemplos de estúdios que eu conheci que fizeram um marketing muito legal. Falei, cara, vou trazer eles para campus porque eles merecem. Então, o que eu acho interessante é vocês procurarem fazer ações, marketing de guerrilha. A gente tem um estúdio chamado Minoria X Studio. Eles têm um jogo chamado Bota para Quebrar que eles têm um personagem que é uma drag queen. A personagem se chama Invicta. E aí, eu vou dar um exemplo rápido do que eles fizeram. Eles tinham um final de semana para divulgar o jogo deles dentro de um shopping. E aí, eles tiveram o computador para fazer o teste para a galera e tal. Eles tinham o banner, tinham o cartão de visita, chamavam a galera no shopping para testar. A maioria ficava depois, depois, depois. Eles tiveram algumas pessoas que testaram, mas não teve muito impacto. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, um dos desenvolvedores também é drag. Então, ele decidiu se vestir de Invicta. E ele foi de drag queen para o shopping, se montou e, cara, foi lá apresentar o jogo dele. E o impacto que ele teve no shopping, todo mundo que estava no shopping queria entender o porquê que ele estava vestido assim. Todo mundo jogou e ele teve um mailing de resposta, ele fez um cadastro para as pessoas poderem jogar, ele teve um mailing de resposta surpreendente. Esse também, Onanin Studio, eles ganharam no SB Games de 2015 como o melhor júri popular. E qual foi a estratégia que eles utilizaram? Eles contrataram um cosplayer para fazer cosplay do personagem deles. Então, assim, eles tiveram a papelaria, mas eles tiveram um cosplay que ficava andando na SB Games, convidando a galera para testar o jogo. O público super se sentiu, enfim, representado ali, gostou da ideia de ter um cosplay. Todo mundo foi testar e eles acabaram ganhando como o melhor júri popular. E a Capcom, que todo mundo conhece, Resident Evil 7, teve um lançamento em Londres do Escape Room e, cara, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles fizeram um Escape Room lá para todo mundo poder jogar e isso foi uma estratégia muito bacana. Bom, e aí, eu tenho também um... Eu acho interessante comentar com vocês sobre a imprensa. A imprensa é uma oportunidade de vocês aparecerem nas mídias. É um espaço que está cada vez mais tendo abertura para a área de jogos indie. Então, vale a pena vocês entenderem um pouco como que funciona a área de imprensa, como que essa galera recebe algumas estratégias desses estúdios. Então, as dicas de vida que eu trouxe para vocês... Bom, a maioria dos estúdios fazem press kit digital. E aí, o que acontece? É interessante a gente pensar que uma pessoa que trabalha em uma redação ela tem um e-mail dela e ela recebe o seu press kit e recebe milhares no mesmo dia de pessoas de outras áreas, de outras empresas. Então, às vezes, o cara, ele não te respondeu e não foi por mal. É porque, realmente, ele talvez não tenha nem visto o e-mail de vocês. Então, às vezes, montam um press kit digital super legal, mas ele não chega de forma efetiva para a imprensa. Então, o que eu sugiro é o press kit não necessariamente precisa ser digital. Se na cidade de vocês tem um jornal interessante, por que não levar o projeto físico até a redação? Por que não fazer o redator, o cara que vai fazer a matéria, que vocês querem que faça a matéria para vocês, testar o jogo? Por que não fazer essa experiência ter algo físico? Programar seu lançamento. A maioria faz... Cara, bora lançar hoje. Aí lança o jogo, acha massa e tal. E esquece que, querendo ou não, somos um estúdio indie. Então, existem outros estúdios que dentro da imprensa têm prioridade. Então, é importante vocês estarem de olho nos lançamentos dos médios e grandes estúdios do Brasil e de fora, porque se eles tiverem um lançamento na mesma data do seu estúdio, eles vão ter prioridade na matéria. Então, é importante programar o lançamento de vocês. É importante também entender que jornalista adora surpresas e histórias. Mais do que mostrar o jogo de vocês, se vocês tiverem uma história interessante, cara, o jornalista vai falar, bora fazer agora a matéria com vocês. E um bom relacionamento não custa nada, porém, muito. Porque o que acontece é que a maioria dos desenvolvedores procuram a galera da imprensa na hora de lançar o jogo. A gente vai lançar o jogo, vamos procurar aquele fulaninho lá que tem a área de tecnologia do jornal. E não é assim. Vale a pena vocês manterem esse relacionamento, entrarem em contato com jornalistas que vocês já conhecem, para que eles possam se relacionarem com o jogo para fazer uma matéria legal com vocês. E aí, falando sobre mídia, eu trouxe aqui alguns dados, que são dados bem polêmicos, que eles falam sobre faturamento, falam sobre jogos, né? Bom, esse dado aqui fala que o faturamento médio anual é de 240 mil para cada estúdio. E aí, ele está falando, claro, ele está colocando jogo mobile, PC, console, né? Está colocando em geral. A receita de jogo de 2017 foi de 1 bilhão e 300 milhões do Brasil. Isso também é um dado que estamos em 13º maior mercado de jogos do mundo e em 2016 para 2017 foram lançados diversos editais públicos. Quando eu falo com os meus amigos desenvolvedores, indie, eles dizem isso aqui para mim. Ou, então, isso aí não condiz muito com a nossa realidade, não. A gente já recebeu ali um edital aqui, outro edital ali, mas a gente não recebe 1 bilhão e 300 milhões, né? Então, assim, claro que isso é muito mais relacionado à área de PC e console que é onde eu estudei. Não cheguei a me aprofundar na área de mobile. Mobile, a gente fala que é um outro, são outros dados, é um outro mercado. Mas, de fato, é importante entender que a área indie é uma área que está começando agora. não é essa área bilionária que se fala por aí. A gente precisa muito desse apoio ainda de investidor, a gente precisa entender que esses dados, eles são dados que, às vezes, pegam outras plataformas que não condiz muito com a realidade de um estúdio indie. E é onde, normalmente, a gente faz a nossa distribuição pela Steam e eu trouxe alguns dados de alguns estúdios que eu conheço, só não achei melhor, não achei interessante colocar o nome dos estúdios, mas a porcentagem de público brasileiro que consome o jogo deles, né? Então, a gente tem aí 3 a 5%, 5, esse aqui, 21, foi até bem interessante, 7%. Mas a gente vê que a média de consumidores brasileiros é minúscula, assim, né? Em relação à proporção de venda. Então, e aí, quando você pergunta o porquê, o que a maioria deles falam? Cara, porque o consumidor brasileiro tem muito preconceito com os jogos brasileiros e tal. Por um lado, de fato, isso acontece. A maioria do público gamer brasileiro nem sabe quais são os jogos que estão sendo feitos no Brasil. Às vezes, por parte também do estúdio, porque o estúdio tem o nome em inglês, o jogo está em inglês e, claro, isso é uma estratégia para poder ativar outros mercados internacionais, mas acaba que desvincula completamente da nacionalidade daquele jogo, de onde ele veio. Bom, e aí o que eu tenho para dizer para vocês é que, sim, a gente precisa educar os nossos consumidores. Eu acho que é importante a gente saber desse preconceito, mas, como desenvolvedor, a gente precisa apresentar o nosso trabalho. a gente não pode esperar do consumidor que ele vem até nós. A gente precisa educar, mostrar o que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo é muito bom. Nós estamos sendo reconhecidos fora do país e aqui a gente tem um palco agora de games para falar sobre isso. Então, é interessante a gente ver, reconhecer que a gente tem, a gente está tendo esse espaço e a gente tem que melhorar muito, mas, enfim, estamos aqui e eu apoio a causa. É isso? Obrigada, galera. Ah, é, gente. Perguntas, por favor. E tem chocolate, tem chocolate. Primeiramente, obrigado pela palestra, Larissa, foi muito boa. eu faço parte de um estúdio indie lá em Curitiba, nós vamos lançar um segundo jogo, né? E uma coisa que a gente está percebendo aqui bem, como você falou, a gente já percebeu no primeiro jogo que o público brasileiro é meio fraco para os jogos que a gente está fazendo, né? A gente está tentando criar uma estratégia maior de marketing para fora, só que a gente está com alguma dificuldade de como fazer isso por nós mesmos. A gente procurou algumas, talvez até publishers de fora ou pessoas que têm contatos com marketing de fora, PR por fora, quer saber como, se tem alguma dica para como encontrar esse público que é estrangeiro para a gente. Olha, as comunidades, elas são bem, as comunidades dentro, por exemplo, da Steam, essas comunidades que têm das próprias plataformas de loja, é interessante de você procurar esse público de fora. Quanto a pessoas que podem te auxiliar, existem, como, por exemplo, eu, eu faço parte de um coletivo de pessoas que trabalham com marketing indie de jogos que estão trabalhando com isso, assim, é como se fosse um freela que a gente faz para poder ajudar esse público. Então, o que eu te indico é realmente você procurar as comunidades das plataformas das lojas que normalmente tem esse público consumidor que quer jogar o seu jogo indie e se você tiver com dificuldade de um profissional, existe, por exemplo, o meu coletivo que você pode entrar em contato com a gente e a gente pode te ajudar. Alguém mais tem alguma pergunta? Oi, a pergunta é mais sobre o chocolate. Não, capaz. Tinha mais a questão, tipo assim, muito do povo brasileiro às vezes não quer jogar um jogo ou não tem interesse em procurar um jogo indie, por exemplo, do rapaz ali, porque não vê outras pessoas jogando, não vê um youtuber jogando, não vê outra pessoa tendo contato com o jogo, não tem muito a cultura do jogo dentro do povo aqui. o quanto tu acha que é uma estratégia viável enviar keys para youtubers e pessoas de influência? Não, assim, se é viável, sim, é viável, mas isso, como eu falei, a mesma coisa da imprensa, não é num e-mail que você vai resolver. O que a maioria dos estúdios fazem é isso, eles mandam um e-mail e eles ficam esperando o influenciador que, tipo, às vezes tem o seu estúdio e às vezes tem mais 10 estúdios e ele ainda tem um patrocinador por fora tentando, né, assim, olha, você vai jogar o meu jogo, você vai fazer, então vocês precisam manter um relacionamento, o relacionamento é muito mais do que um e-mail, do que um contato esporádico, é realmente construir e consolidar esse mercado e olha, por exemplo, um evento como a Campus, aqui tem influenciador, é realmente buscar e fazer, é procurar, tá tendo uma influenciadora bem ali, que é youtuber, chegar nela e falar, oi, tudo bem, eu tô com um jogo, aqui, bora fazer um vídeo, bora testar, então é realmente ter essa atenção e provocar essa ação. Oi, Larissa, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, você falou que não tem tanta especialização na parte de mobile, assim, que é a sua área que é mais o console, né, e PC e tudo mais, mas eu sou um desenvolvedor solo, tá, não tenho ainda, tô em processo ainda de lançamento de onde, meu primeiro jogo, tudo, e uma das estratégias que eu vi, pra, por exemplo, auxiliar nisso, seria a utilização de monetização usando ads, ou até mesmo compras dentro do jogo. então eu queria que você comentasse um pouquinho nisso, porque eu vi que você passou sobre crowdfunding e aceleradoras e investidores, e tudo mais, só que isso ainda não se encontrou, eu acho que tá na minha realidade, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse outro lado também. Bom, como eu falei, eu não tenho essa especialização em mobile, então, eu sei que existem algumas, existem essas estratégias, a galera, normalmente, que tá desenvolvendo o jogo, faz o jogo online gratuito pra galera poder baixar mesmo pelo aplicativo da App Store, e aí dentro do jogo você pensa em características que você possa fazer com que o jogador compre, e aí você tem que chamar a atenção desse jogador pra comprar, pra que ele, enfim, fique comprando e você comece a ganhar a partir disso, a partir desses atributos, né? Mas também existe patrocínio dentro de um jogo mobile, também jogo de PC e console, mas é possível você procurar, isso é uma sugestão minha, procurar grandes empresas que possam ter interesse em fazer uma publicidade dentro do seu jogo, e aí você tem ali um investimento pra você dar continuidade ao seu projeto, e aí isso é uma questão de parceria. O pessoal da Lila com certeza vai poder falar bastante sobre isso. Eu acho que... Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Eu fiz uma pesquisa, né, de games de impactos sociais, né, e eu queria saber o que você acha, assim, desse tema de jogos terem possibilidades de impactos sociais, ou jogos como o que fizeram em Curitiba, falar, ou You Can, você já ouviu falar, ou o jogo de Florianópolis, que você acertava as perguntas sobre ONGs e a cidade ficava mais bonita. Bom, é muito interessante, como eu falei nas ações de marketing, eu conheci o pessoal da Minoriac Studio, e eu achei legal justamente porque eles têm um personagem que é uma drag queen, e eles trabalham como o próprio estúdio tem o nome, eles trabalham com minorias, eles falam sobre as minorias dentro dos jogos. Então, eu acho que é mais ou menos sobre esse tipo de impacto, sobre inclusão, sobre a parte de meio ambiente, como que você pode trabalhar com isso. Eu acho super interessante, para retorno de imprensa é maravilhoso, você consegue com esse tipo de tema, os jornalistas normalmente eles se se sentem até mais interessados em comentar sobre. Mas eu vou te falar que a maioria dos estúdios indie não trabalham com esse tipo de projeto, normalmente é projeto de entretenimento mesmo, e aí é um pouco complicado porque a maioria dos estúdios também fazem com temas universais, né? Então, dependendo da área que você for falar sobre a causa, para um país às vezes não vai fazer muito sentido. então você tem que pensar em um tema realmente que seja especial e enfim, que tenha essa característica de integrar todos os países. Mais alguma? Isso aí? Bom, galera, então obrigada, podem entrar em contato comigo, tem chocolate de moedinha para dar sorte para vocês. E é isso, quem quiser pode entrar em contato comigo, tem meu Facebook, meu Instagram, esse aqui é o meu coletivo. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau.